Salve, salve, Vale Junior aí de novo! Agora continuar o rolê, mas agora não é uma tocada mais de boa, né mano? Olha o Vinícius aí de Falcona. Agora, querendo ou não, a tocada é mais de boa, né Azulona? Fica triste não, neguinho. Ele até falou que você anda pra caralho aí, cortou de giro várias vezes. De tanto limitar a rotação, tanto tá bom. Ah, agora é aquele estilo, ó, o Unim, colado. Agora é pra descansar lá, esticando as pernas. Ali eu vou testar o Perfect Clean. Então, pra quem me perguntou aí se mudou alguma coisa, é o seguinte. Aquele caráter que eu coloquei é o preventivo. É pra prevenir a moto de acontecer essas coisas, né? Sujeira, tudo, nos bicos da injeção. Agora tem um caráter corretivo, que inclusive até o Wesley, lá de Divinópolis, usou no corretivo. Que a moto dele tava falhando pra dar partida de manhã. Aí o que que ele fez? Ele coloca a lata toda do Perfect Clean. E com a moto na reserva, né? Aí diz ele que resolveu o problema, mano. Então, pra vocês verem que não é só eu que uso e falo que é bom. Mas a minha deu diferença sim. De manhã, na hora que eu ligava ela, ela dava partida normal. Porém, se eu desse um toquinho no acelerador assim, ó. Só um toquinho, uma acelerada básica, ó. Pronto. Ela já voltava e não conseguia manter mais a rotação, tá ligado? Ela tava fraca. Aí ela começava... E morria. Não conseguia manter. Agora, mano, tá perfeito. Aí, ó. E tá braba, ó. Eu senti ela mais forte, mano. Não sei o que é que pegou, mas eu senti ela mais forte. Aí, ó. Já vai cortar. Olha lá, cortou. Cortou de novo. Ah, meninona do pai. Essa bichinha anda, mano. Bom demais. Acho que eu vou remapear a Azulona, hein. Tirar esse limitador dela. Ela é igual a MT-09, velho. MT-09 dá 221 quebrado, né. Ela é limitada. Aí você tem que remapear ela pra liberar a força toda. Acho que eu vou remapear a Azulona. Eu tô pensando seriamente. Tô zoando, hein, rapaziada. Até que ia ser foda. Será que ia muito, mano? Aí eu tinha que tomar cuidado, né, com o giro. Ia subir demais. Aí é facinho do motor explodir. Mas é da hora, viu, mano. Motinha top. Então, voltando ao assunto aí, o Perflect Clean. Eu achei ela bem esperta agora. Quando a gente sai a primeira vez no dia, né. Quando ela tava fria, até falei com vocês num vídeo aí pra deixar a moto esquentar um pouquinho. E quando ela tava fria, ela dava umas falhadas. Agora, mesmo eu esquentando ela ou não, de manhã eu posso sair de boa. É lógico que eu não saio porque eu olho mesmo, tá frio, né, mano. Então eu espero ela dar uma girada. Mas mesmo eu saindo com ela fria, não tá falhando. Então tá aprovado. Aprovadíssimo. O Perflect Clean. Aí teve um parceiro que comentou aí que ele comprou pra dele também, só que o Perflect Clean era rosa, mano. Eu não sei se tem outras cores, né. O meu é azul. Mas é interessante isso aí. Produto legal, velho. Melhor do que você ter que pagar um mecânico pra limpar os bicos da injeção e tudo. O produto mesmo faz isso sozinho, velho. É lógico que se não corrigir, né, você tem que levar no mecânico pra ver o que é. Mas é excelente. Nossa, sol na cara dá uma dor de cabeça lascada. Eita! Segura, cabreta. E o Vinícius tá aqui lá da lado, ó. Feliz demais por esse cara, mano. É da hora. Da hora você vê os parceiros evoluindo. Print tirado. Aqui é assim, eu tiro vários prints no rolê. Eles vêm comigo, eu tiro foto, print. Aí depois eu mando pra eles. Eu curto demais, mano. Edita a foto pra eles. Fica da hora. Eles também gostam. Eu curto fazer isso, mano. Depois é muito bacana você ver uma foto sua no rolê, né. Eu não tenho. Eu tinha um xijoteiro que tirava as mimas, mas agora ele não tá vindo mais no rolê. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo pra ele aí. Logo, logo ele tá de volta. Ele também já não tá aguentando mais. Tenho certeza. Mas é da hora umas fotinhas. Depois eu vou levar o Matheus num lugar bom de fazer curva, mano. Ele vai curtir pra caralho. Ó. Aí sim. Eita porra. Gombala. Depois. Lá na frente. Acho que ele tá perguntando se eu quero trocar. Mulherzão de falco, será? Vamos ver. É, a gasolina foi embora também, ó. Dessa vez rodou menos com o 1 também. Também acelerado do jeito que eu tava essa semana, velho. Nossa. Que semaninha que foi corrida. Ó o dia, velho. Tá bonito demais. E eu acho que a câmera tá em super view, hein. Me desculpe aí, mas eu acho que ela veio em super view, velho. Eu esqueci de tirar. Agora que eu lembrei. Próximo vídeo aí eu já vou tirar. Fé aí, rapaziada. Vou fechando por aqui também. Deixa aquele like aí. A fez, velho. Outra moto legal, velho. Deixa aquele like, seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu!